Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje quinta-feira né, dia 23. Bom, nosso WhatsApp para você participar, anota aí ao 997824426, esse é o meio para que você possa se comunicar aqui junto conosco, mande as suas reivindicações, problemas, sugestões e reportagens aqui para esse WhatsApp que aparece na sua tela, legal minha gente, legal meu povo, olha, agora são, estamos ao vivo hein, estamos ao vivo, praticamente aí 11 e pouco da manhã, né, quase 10 para meio-dia, mas estamos aqui ao vivo, então vamos que vamos, vamos para frente e vai se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar avisando você sempre dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, é o canal da TV SB Notícias. Prestação de serviço, olha aí, eu vou começar aqui o nosso Jornal Edição de hoje falando da situação lá do, do bairro Santa Rita, ali o bairro Inocope, é, situação ali perto da escola de Irceu, o que que está acontecendo minha gente? Olha aí ó, o Mato Alto, olha a situação ali perto da Caixa d'Água, o mato, é rua Eduardo Camargo essa aí né, olha aí, a calçada, meu amigo, se é na sua casa isso, se esse matagal é na sua casa, você é notificado, você é multado, mas como é da prefeitura, aí está desse jeito, não acontece nada, absolutamente nada, mas os moradores pedem providências quanto a essa limpeza, nós temos agora imagens lá do outro lado, é, Josué, é isso, essa imagem, põe ela para mim, essa aí é uma praça, uma área de lazer, lá no bairro Inocope, veja aí, lixo e mato alto, como é que faz para o pedestre, o morador circular aí nesta área, é, andar pela calçada fica intransitável, olha aí, impossível, campinho de areia quando chove, olha aí, os mosquitinhos da DEM que fazem festa, os moradores estão pedindo providências, capinação, a podagem das árvores, estão pedindo a limpeza e que essa praça, segundo eles, tinha um projeto é, de arborizar, um projeto de, né, para que seja revitalizada, olha aí, tem um pessoal que faz caminhada ali, né, eles têm que desviar dos galhos das árvores, vamos acompanhar essa imagem, veja só, eles foram, estavam fazendo caminhada, né, tem que baixar, lá, baixou, aqui ó, fica impossível a pessoa transitar normalmente, olha, é um absurdo, prefeitura precisa ver essa situação, essa área de lazer, ao lado da escola Dirceu, bairro Inocope, muitas reclamações, a gente sabe que tempo, época de janeiro, olha lá, a área de bem-estar e qualidade de vida, Santa Rita Inocope, do prefeito Tênis Andia, agora, olha o prefeito, olha o prefeito, dá uma atençãozinha aí, pessoal lá, tá, isso, olha aí, só roçar o matinho ali, deixar bonitinho, ajudar, né, manutenção nos aparelhos, tem, tem aquele, os aparelhos de, o, 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 que fazem lá, é o mini parque, né, o mini parque de diversão, que, que tem aparelhos de, de madeira, né, ó, ó lá, ó lá, academia ao ar livre, mas no meio do mato, a gente sabe, como eu tava falando, a gente sabe que nessa época do ano é chuva, o mato cresce, mas o que a gente fica indignado é que, você anda pela avenida Santa Bárbara, você anda pela avenida Prefeito Hermínio Romano, o pessoal já tá lá, o mato nem cresceu, já tão roçando, agora aí, ó, tá vendo, ó, tá precisando agora da, da podagem das árvores, aí, cadê? E tem protocolo, viu, tem protocolo já desde agosto, que os moradores já solicitaram manutenção, né, deste local e até agora nada, mas, isso não é só o Nilson Araújo que tá falando, não, ah, mas Nilson, você tá exagerando na situação, não é isso tudo, então as imagens, as imagens são mentirosas, então, é isso que você quer me dizer? Então, põe os moradores falando aqui no jornal, põe lá. Carlos Fonte, com o Cadu, com o Joy Fornazari, não me respondeu nada, e eu tô, a gente tava batalhando, porque tá tudo abandonado aqui, né, não é só aqui a praça nossa, aqui em volta da escola aqui, Dirceu, do, aqui da escola, tá tudo abandonado, os brinquedos abandonados no meio do mato, mas tamo, sabe, ninguém, ninguém se importa, parece que a prefeitura não, 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 não cuida, não adianta fazer e abandonar, não adianta nada, eu acho que tem que cuidar, porque isso aqui, todo mundo anda, e dá vergonha andar aqui hoje à tarde, cedo você anda, à tarde você anda, e é muito bom, e eu vejo muitas, muitas praças aí, que tá muito bonita, bem arrumada, bem zelada, e nós tamo aqui aí, abandonado aqui, depois chega na hora da eleição, o pessoal vem aqui, passa por aqui, como a gente sempre vê, passa, mas então cuide da nossa praça, faça alguma coisa, porque aqui tá um perigo de bicho, de peçonhento, né, tá tudo abandonado. Eu fui na prefeitura, pessoalmente, fiz um protocolo pra vir empodar essas árvores e fazer limpeza na praça, mas até agora nós não fizemos nada, aqui tem um bebedouro, aqui ó, você pode ver ali tem um bebedouro, a molecada quebrou a torneira, eu fui no depósito, comprei a torneira e pus no meu bolso, não tô, não quero nada em troca disso aí, mas o que eu gostaria é que a prefeitura tomasse uma providência, né, limpasse aqui, olha essa calçada como é que tá. Intransitável, né? Intransitável, se não anda, se não anda. Pois é, né, tá aí ó, os moradores falando aqui no Jornal da TV, ESP Notícias, a situação, enquanto eu falo, José, deixa as imagens lá dessa área de lazer, porque é o que interessa mostrar essa realidade que os moradores lá do Inocop, Santa Rita, estão vivendo, passando neste momento, sabe? E depois falam que eu pego no pé, que, ah, que ó, Lenilson, você foi lá mostrar, você falou com o pessoal lá, com os moradores, sabe, gente, é tão fácil, é você resolver o problema, manda lá uma equipe, o pessoal tava lá, volta pra mim, olha, o pessoal tava lá, quando eu cheguei no bairro, tava lá fazendo a capinação lá do, do campo do, do João Querubim Teodoro, lá do 1º de maio, tava lá, o pessoal fazendo a capinação, custa, custa no cronograma fazer a, a, a limpeza também aí dessa área de lazer, que pedidos já foram feitos desde agosto do ano passado, gente, ó, puxa um zinho de orelha aí pra, pra, pra prefeitura, tá? Vamos com notícia aqui da prestação de serviço, ontem é a tarde, é uma notícia boa, graças a Deus, foi localizado o Luiz Henrique, é, de 31 anos, ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, ele, ele estava lá na cidade de Bonfete, né, ele foi lá com a família, na casa da família, só que daí ele veio, voltou pra Santa Bárbara do Oeste, porque ele tinha uma consulta, o filho, né, tinha uma consulta aqui na cidade, foi lá na consulta e aí deixou o filho, é, pra mãe e aí depois disso não se deu mais notícia, não tinha mais, não se, não se, se tinha mais informação do, do paradeiro do Luiz Henrique, desapareceu, família preocupada, entrou em contato conosco, a gente divulgou e ontem recebemos a informação de que ele foi localizado lá em Sorocaba e o carro que ele estava foi localizado lá em Piracicaba. Agora, é, a família, certo, é, falou, né, que que ele teve um, é, um surto, só que ele tá bem, graças a Deus, tá? Agora, o importante é que o rapaz foi encontrado, o nosso trabalho aqui, não importa o que que aconteceu com ele, se foi surto, se foi isso, se foi aquilo, se foi algo, é, intriga familiar, é, se foi, se ele tava desequilibrado, o importante, o nosso trabalho aqui é o seguinte, é, 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 é mostrar, contar os, narrar os fatos, pra ver se a gente chega numa linha de investigação e tentar localizar aí o rapaz junto com as autoridades, as forças de segurança e o importante tá aí, que o rapaz foi encontrado localizado, né? Que coisa! Tem gente que o pessoal fica questionando, olha, mas o, o que que aconteceu com ele? Gente, em nome da família, nós agradecemos a todos que, que se empenharam, divulgaram nas redes sociais, pra encontrar o rapaz, o importante é que ele tá aí, o que aconteceu ou deixou de acontecer, o importante é que o rapaz tá aí, tá? A gente não usa de sensacionalismo, olha aqui, olha o rapaz, pra que isso? Então, graças a Deus, em nome da mamãe Nair, obrigado ao papai Luiz também, eles estão aqui em Santa Bárbara do Oeste, é, e, 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 e agradeceram aqui toda a equipe do, do jornal da TV SB Notícias, da Rádio Brasil, do portal SB Notícias, o importante que foi encontrado, pronto, tá aí nos braços da família, grande Luiz Henrique, que seja feliz e que ele se recupere aí desta, desta fase, né? Tão difícil. Obrigado pelo carinho, valeu a você que nos acompanha, amanhã a gente volta, amanhã sexta-feira, pé direito, pé esquerdo e vamos lá que a vida segue, tem um pessoal que manda aqui, vamos deixar eu ler os recados aqui, José, rapidinho, é, o Eliton, é isso? O Eliton, vários lugares, viu amigo? O Eliton Oliveira, inclusive a praça aqui perto de casa, começaram a limpeza e deixaram o serviço pela metade, começou a chuva hoje, bem capaz que eles alegam que parou por causa da chuva, isso já faz sete dias, é, o Rafael, o Rafael Carmo, diz aqui, é, cadê as autoridades, né? Olha, não vou nem citar o nome aqui para não dar o que falar, né? Mas do vereador lá. O Silvio Máximo, bom dia, a Duda, o Antônio Soares, tá gostando do programa, Antônio? Antônio, esse não é o meu programa, esse não é o programa do SB Notícias, é o programa do povo, o seu programa, é você que faz aqui acontecer tudo isso, tá? Você que é o nosso repórter, eu falo sempre aqui que não sou eu, eu só apenas levo a informação, né? Sou o apresentador, mas você é que faz o programa aqui acontecer, tá? Somos uma união. Josué, põe as imagens, o Araújo aqui em frente das câmeras e você sugere as reportagens para a gente tentar intermediar aí os problemas do nosso povo. Mas lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Boa quinta-feira a todos, até amanhã.